Música República Federativa do Brasil, este é o nome oficial do nosso país, adotado em 1889 com a Proclamação da República. Na época, o Brasil saía do Império Centralizador e buscava um modelo que levasse em conta as diferenças regionais. Por isso, os patronos da República escolheram o modelo norte-americano, mas as diferenças históricas produziram também resultados diversos. Enquanto lá, nos Estados Unidos, o federalismo surgiu para agrupar as antigas 13 colônias britânicas, aqui o modelo nasceu da vontade das províncias de obter mais autonomia do governo central, que possuía forte tradição centralizadora. Além disso, o medo de que o enfraquecimento da União esfacelasse o Brasil em pequenas nações fez do nosso federalismo menos descentralizado. O medo efetivamente existiu e a União foi eficiente na manutenção do território nacional. Tanto é que se compararmos com a América Espanhola, a América Espanhola é toda fragmentada. A eficiência da União não ocorreu sem custos. Então, hoje nós temos muitos municípios que não conseguem subsistir sem a União e toda uma geografia na qual a União é preponderante. Ao longo do tempo, o sistema federativo no Brasil passou por épocas de centralização e descentralização. Com a ditadura militar, por exemplo, a União concentrou novamente o poder. A Constituição de 1988, sob um discurso de redemocratização nacional, trouxe o sistema federativo atual novamente descentralizado. Nessa etapa, a maior mudança foi a elevação dos municípios à condição de ente federado, algo inédito em todo o mundo. O Estado Federal Brasileiro é um dos mais complexos do mundo e essa informação tem como base o número de entes federados que nós possuímos. Eu não tenho informação de nenhum ente federado que tenha um rol de 5.500 entes participando desse pacto. Sem dúvida nenhuma, isso traz uma complexidade e uma dificuldade de orquestração que é exponencial. Esta complexidade do federalismo brasileiro se reflete também na divisão das competências dos serviços públicos. De acordo com a Carta Magna, a União é encarregada pelos serviços de interesse geral, os municípios pelos interesses locais e os estados pelos regionais. Mas, na prática, isso gera algumas confusões. Isso precisa ficar mais claro, quer dizer, há várias zonas nebulosas entre estados, municípios e a própria União em relação a essa prestação de serviços. Então, você tem serviços duplicados, serviços mal atendidos e, às vezes, esforços contraditórios de União, Estado e municípios em relação a essa prestação de serviços públicos. Isso tem que ficar mais claro, mais bem organizado, mais bem distribuído, inclusive. Já no século XXI, a descentralização volta a ganhar força. Com o crescimento econômico do país, cada vez mais o poder público precisa dar respostas rápidas a diferentes regiões com diferentes necessidades. E é por isso que este assunto será o tema central do Fórum Desenvolvimento, Federalismo e a Dívida dos Estados, que deve reunir aqui na Assembleia Legislativa parlamentares e juristas de todo o país. Já fizemos seminários em Belo Horizonte, outro em Vitória e no Espírito Santo, um em Rio Branco, no Acre, outro no Rio Grande do Sul. E agora faremos aqui em Santa Catarina a nossa vez. Nós precisamos desconcentrar o poder, fazer com que estados e municípios tenham efetivamente mais autonomia, como a própria Constituição preconiza, para que possam atender mais as demandas das suas populações. E agora faremos aqui em São Paulo.